Oi gente, tudo bom? Então a gente está aqui para mais uma série das nossas aulas online. Hoje nós vamos falar pessoal do segundo ano, galera do segundo ano. E aí, vocês estão produzindo os textos? Estamos falando tanto de argumentações, a gente vai continuar falando de texto argumentativo. A gente falou de editorial, a gente falou de artigo de opinião, carta argumentativa. E hoje a gente tem um gênero assim maravilhoso, pouco conhecido, mas que cai em prova também. É importante reconhecê-lo. Ele pertence à categoria do gênero argumentativo. Vem aqui para a lousa comigo rapidinho para você dar uma lida. Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a revolta serão os elementos essenciais de nossa poesia. Só há beleza na luta. Não existe obra mestra sem um caráter agressivo. Você conhece esse texto? Você já ouviu falar dele? Ainda não? Então, eu estou apresentando para vocês o manifesto. Manifesto? O que é o manifesto? Você já ouviu falar de um manifesto? Chegou uma época que estava meio que na moda as pessoas se manifestarem, né? Então, é exatamente essa a intenção de um manifesto. Esse é um dos textos que compõem a galeria dos textos argumentativos e com uma pegada diferente, uma pegada especial. Esse daqui é um textinho do manifesto futurista. Um dos manifestos que compõem as vanguardas que você, de repente, vai estudar lá na sua aula de literatura. O manifesto é um tipo de texto em que há a manifestação de um grupo de artistas ou de um grupo de pessoas, um grupo político, um grupo social que reunidos entendem que defendem uma ideologia em comum e querem que essa ideologia, que essa ideia seja conhecida pela sociedade. Então, o manifesto é um momento em que um grupo de pessoas, é ideal que você lembre que o manifesto não é um texto individual, ele é um texto em que há um consenso coletivo, um grupo de pessoas, entende que tem uma filosofia determinada, similar, parecida, e esse grupo vem à sociedade, vem a público para manifestar o que pensa sobre algo. Os manifestos ficaram muito comuns lá no início do século XX com as vanguardas. A gente tem o Manifesto Antupofágico, o Manifesto Pau Brasil, o Manifesto Anta e o Manifesto Futurista, que foi um dos movimentos de vanguarda que valorizava a velocidade, o carro. O carro é o grande inovador do século XX. E também a guerra. Os futuristas entendiam que a guerra, a força, a agressão, seria uma forma legítima de a sociedade conseguir seus objetivos. E por conta dessa ideologia, eles vêm a público tornar claro para a sociedade o que esse grupo defende. Vamos para a segunda parte, que eu vou te mostrar a estrutura. Vamos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para você observar a estrutura desse texto. Então, a estrutura. Ele é uma forma clara e direta de expressar as intenções de um grupo. Então, Nilceia, quer dizer que o Manifesto é um tipo de texto com uma característica de uma opinião de várias pessoas? Exatamente. Guarda essa característica. Então, parece com o Editorial. Nesse sentido, sim. Editorial também é um texto argumentativo em que você tem a opinião de um grupo, das pessoas que trabalham naquele veículo de imprensa. Então, o Editorial é a intenção de um grupo. E aí, vamos lembrar, esse grupo pode ter características artísticas, políticas ou de trabalho parecidas. Então, a intenção de um grupo é mostrar ali as suas intenções, as suas intenções de se manifestar sobre algo. E ele tem o objetivo de impactar a sociedade com essa informação, com esse manifesto. O objetivo é que a opinião pública olhe para esse manifesto, olhe para essas ideias e sinta-se impactado por elas, ou positivamente, ou mesmo negativamente. O manifesto, ele não tem necessariamente uma necessidade da aprovação da sociedade. Em alguns momentos, ele quer exatamente chocar essa sociedade, se confrontar com essa sociedade. Então, engana-se quem pensa que o manifesto, ele é feito sempre buscando um direcionamento de concordância. Exatamente o contrário às vezes. O manifesto, muitas vezes, tem a intenção de trazer à sociedade um posicionamento ou uma visão que contraria aquilo que a sociedade entende como sexo comum. Tá bom? Então, eles trazem essa opinião a público. A intenção, em alguns momentos, é convencer o interlocutor, é usar o mecanismo de convencimento, ou pelo menos de alcance, desse interlocutor. Ou para que ele reflita, ou para que ele fique irado com isso. Mas, de certa forma, o manifesto tira os indivíduos do seu lugar de conforto. Ele tira a sociedade desse seu estado de passividade. Eu acho que eu encontrei uma palavra bem ideal. O manifesto, ele vai atuar no sentido de tirar a sociedade de um estado de passividade. Então, ele vai, para alcançar esses elementos de persuasão, ele vai usar estratégias argumentativas, comparação, analogia, alusão histórica, dados. O manifesto vai usar aquelas mesmas ferramentas que nós chamamos de estratégias de argumentação, que nós usamos no editorial, na carta argumentativa, só que agora direcionadas para esse tipo de texto. A linguagem é, normalmente, a linguagem padrão. Uma característica dos textos argumentativos, de modo geral, é a busca por uma linguagem padrão. Mas, o manifesto, ele é um tipo de texto bastante livre. Ele não é um texto tão fechado. Então, em alguns momentos, essa linguagem padrão pode variar um pouco, dependendo do público-alvo. Por exemplo, no manifesto antropofágico, já que estamos falando de um artista, estamos falando de uma vanguarda modernista, em alguns momentos, a linguagem é usada, aquela linguagem próxima do povo, exatamente para mostrar a intenção de romper com uma linguagem muito acadêmica, muito erudita, que se afasta da maior parte da população. Então, o manifesto tem essa intenção também, de trabalhar uma linguagem que, às vezes, vai se assemelhar à ideologia defendida nesse manifesto. Vamos ver a outra parte. Vamos ver aqui o restante da estrutura, tá, gente? Então, olha bem como que se organiza o manifesto. Que tipo de estrutura esse texto tem, sabendo que ele é uma argumentação. Então, ele tem uma estrutura de um título, gente. O manifesto tem que ter um título, assim como o artigo de opinião tem um título. Esse título é bem importante, porque ele geralmente sintetiza qual será a temática discutida. Então, já nesse título, essa temática que vai ser discutida, ela se esclarece e já se deixa claro para a sociedade que aquele texto é um manifesto. Então, normalmente, os manifestos, eles já sinalizam que são manifesto. Então, manifesto futurista, manifesto antropofágico, manifesto feminista. Então, ele já se autoproclama como manifesto e sinaliza qual será a abordagem específica do problema que esse manifesto discutirá. Às vezes, logo abaixo desse título geral, pode vir um subtítulo explicando ou detalhando um pouco mais esse manifesto. Mas isso não é obrigatório, tá? O corpo, então, do texto, manifesto feminista, manifesto comunista, que é um dos manifestos mais importantes do mundo até hoje, mais discutidos, tá, gente? Não tem que ficar com, oh, manifesto comunista, meu Deus do céu, é só um conjunto de ideias nas quais Karl Marx e Engels discutem sobre a questão do trabalho, a consciência de classe. Não é nada dessa fantasia toda que as pessoas fazem sobre o manifesto comunista. Karl Marx não está ensinando ninguém a como fritar criancinhas e comê-las. Isso é tudo muito folclore. Isso é muita ignorância. Então, é, o corpo do texto, né? Logo depois que vem o título. O corpo do texto é primeiro parágrafo. Logo no primeiro parágrafo, você traz as reivindicações que levam esses indivíduos a se manifestarem. A gente precisa entender que um texto cujo nome é manifesto, né? Ele é... Ele tem uma postura política, ele tem uma postura opinativa. A gente precisa também ver, assim, tem uma época que estava acontecendo muitos manifestos nas ruas, muitas manifestações. A juventude vai para a rua se manifestar contra a passagem de ônibus, né? Que aumenta. A primavera árabe. Então, vamos nos manifestar contra as ditaduras lá no Oriente Médio. De certa forma, gente, a gente se manifesta todos os dias. Quando você expressa uma opinião sua na escola, na sua família, e que você acha que existe uma coisa que está errada e você quer que a sua opinião seja ouvida, você também está se manifestando. Talvez não verbalmente, é não de maneira escrita, não de maneira tão oficial, mas quando você expõe uma opinião, quando você levanta a mão, concorda ou discorda, você também está exercendo seu direito de manifestar. É importante que todos nós pudéssemos fazer isso, né? Então, no primeiro parágrafo, traz as reivindicações que levam esse grupo a... Lembra? Grupo. Que levam esse grupo a discutir essa questão. Em seguida, nos parágrafos de desenvolvimento, Nilceia, quantos parágrafos tem? Então, o manifesto, ele não é uma dissertação comum que você tem um limite de 30 linhas, que você tem que fazer 5 parágrafos. Você pode ter um manifesto com 50 linhas, um manifesto com 30, o manifesto, ele é mais livre. A Unicamp, por exemplo, em São Paulo, às vezes cobrava que o aluno fizesse o manifesto. Existem universidades ainda que não exploram apenas a dissertação comum, como um texto para ser produzido, tá? Então, em seguida, são colocadas as questões problematizadoras que inquietam esse grupo e o porquê e os motivos pelos quais elas estão em pauta. Então, nós resolvemos nos manifestar sobre as mudanças no currículo do ensino médio, no currículo nacional do ensino médio, porque nós vemos, nós nos vemos, assim, meio que prejudicados por esse novo currículo. Então, resolvemos fazer uma forma de a sociedade prestar mais atenção nessas reformas da educação. E aí, a gente vai lá e a gente coloca nós, os alunos de ensino médio, do Estado do Rio, nós, os alunos das escolas públicas, do Estado do Rio de Janeiro, viemos, através desse manifesto, publicar o nosso repúdio, por aí vai. E aí, a gente vai colocando essas opiniões e mostrando o porquê. Sempre importante que quando a gente argumenta é válido o porquê de essas manifestações estarem sendo direcionadas para mostrar um desconforto, um desagrado, tá? Depois, possíveis sugestões. O mais interessante, assim, quando a gente argumenta e questiona algo, é muito interessante que a gente não só reclame, mas que nós entendamos e possamos apresentar também alguma alternativa. Ora, se esse modelo, né, supondo aqui, se esse modelo de ensino médio que prestigia apenas a língua estrangeira, o inglês, o português e a matemática e deixa a desejar em outras áreas do conhecimento como sociologia, filosofia, história, e isso realmente se reflete numa menor possibilidade dos alunos que são das escolas públicas e que terão esse currículo para ser cumprido, eles se sentem afetados. Então, que tipo, que tipo de sugestões eu posso fazer? Como esse currículo pode ser revisto? Então, quais são as alternativas? Então, apresentar possíveis sugestões alternativas que possam mitigar, ou seja, reduzir os conflitos também tem bastante importância nesse tipo de texto. Continuando. Então, para a gente fechar, quando a gente fala do manifesto, depois que a gente fez todos aqueles levantamentos, que a gente apontou ali as causas do nosso manifesto, por que aquilo é incômodo, por que aquilo nos afeta, a gente já sugeriu algumas formas de tentar reduzir esse problema, ou então, deixou uma reflexão de quais são as consequências para a sociedade. dado esse problema não seja alterado, nós chegamos ao final do texto. E aí, no final, é preciso que, depois que nós concluamos, tem que ter um parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo de conclusão, retomamos aquele problema, como esse problema afeta a sociedade, posso dar um, sugerir uma solução para ele, ou uma, duas alternativas para ele, mas também posso apenas mostrar como a sociedade perpetua esse problema, refletindo sobre os efeitos nocivos dessa, da persistência desse problema para a sociedade. E aí, encerro o texto, né? E aí, logo embaixo do último parágrafo da conclusão, terá o local, a data, porque é como se fosse um documento, o local e a data, e a assinatura dos manifestantes. Então, num manifesto, os indivíduos que concordaram com aquela ideia, que participam daquele, daquele sentimento e daquela ideologia, vão ali, assinam aquele manifesto e mostram com isso, que atestam para a seriedade e sobre aquele momento histórico, sobre aquela opinião. então, ele é bem interessante, é um modelo que já teve mais em alta hoje, temos ainda, mas um pouco menos. Vamos lá, gente, olha bem, quando a gente pensa no manifesto e vê, assim, essas características todas, a gente percebe que tem um gênero que está hoje também muito na moda e que sim, que dialoga muito com o manifesto, cujo nome é carta aberta. A carta aberta, ela realmente faz lembrar o manifesto. Ah, é igual a carta argumentativa? Não. Embora também seja argumentativo, embora também tenhamos um gênero epistolar, vamos lembrar que toda vez que nós falamos de carta, estamos falando de um texto cujo nome é epistolar, né? Então, a carta aberta é um gênero epistolar. Só que, na carta aberta, o emissor dessa carta, ele vai utilizar essa carta como mecanismo de protesto. Vamos pensar um pouquinho numa carta. O conteúdo de uma carta, ele normalmente, ele é um conteúdo pessoal, particular. O indivíduo manda uma carta para alguém, aquela carta é fechada, aquela carta é privada, é uma comunicação que se dá entre dois indivíduos apenas. uma carta pessoal ou mesmo uma carta argumentativa, ela é um texto direcionado e privado. A carta aberta, e por que o nome aberta? É exatamente aí que está a semelhança entre a carta, a carta aberta e o manifesto. porque eu vou usar esse instrumento, o conteúdo dessa carta para que a sociedade veja. O interesse da carta aberta é que a sociedade saiba o conteúdo dela, discuta esse conteúdo. É trazer à sociedade uma questão que parece assim, que não está tão clara para essa sociedade. Então, a carta aberta não é velada e vai trazer à tona um determinado conteúdo. O autor dessa carta, ele pode ser uma pessoa, então, um político, determinado político deu uma entrevista num jornal e o que aconteceu com a entrevista dele? O jornalista distorceu tudo o que ele disse, trocou as palavras, mudou o sentido, foi malicioso e isso acontece muito mais do que a gente imagina. E aí, o jornal publica isso, esse político esse é a pessoa, não sei se é só um político, ele se sente prejudicado, consegue o direito de réplica, estou dando só um exemplo, isso não quer dizer que toda a carta aberta seja feita por conta disso. Então, consegue ali um direito de réplica, um direito de resposta e faz essa carta aberta que venha a ser lida em público ou num jornal televisivo ou que vai ser publicada num jornal mesmo num jornal de circulação nacional ou estadual. Então, a carta aberta tem alguns motivos para ela acontecer, mas o mais importante é isso, é um texto em que se quer trazer um conteúdo que não está, que não é tão assim, talvez não está tão claro, trazer para que a sociedade entenda e se esclareça acerca daquele conteúdo. então, a carta aberta, o autor pode ser uma pessoa, mas pode ser também um grupo, pode ser um grupo de pessoas que decide junto escrever aquela carta. Galera, muitas vezes a carta, ela é endereçada aos políticos, à classe política ou mesmo à sociedade. Então, tem uma carta, supondo, os povos indígenas, os povos indígenas estão percebendo a ocupação de suas terras, estão sendo expulsos das suas terras, há uma permissividade dos órgãos que deveriam proteger os índios como o Ibama, Funai, com grilheiros e madeireiros, e aí, a sociedade talvez não tenha tanto conhecimento assim de como está essa situação, esses povos indígenas se reúnem e decidem fazer uma carta aberta dos povos indígenas à sociedade brasileira. Normalmente, é assim que acontece. A carta aberta, ela vem escrita. Carta aberta de fulano, pode ser de uma pessoa, ao povo brasileiro, aos deputados federais, ao Congresso Nacional, pode ser endereçada a algum, a um órgão de imprensa, ela pode ser endereçada a algum setor da sociedade. e o objetivo dela é tornar esse conteúdo mais conhecido da sociedade em forma mesmo de trazer um esclarecimento. Tudo bem? Então, é isso. A gente fica por aqui, lembrando que manifesto e carta aberta têm semelhanças, mas não tanto assim, porque o manifesto necessariamente terá sido organizado por um grupo de pessoas e a carta pode ser por um grupo de pessoas ou apenas por uma pessoa. O manifesto, eu tenho ali os assinantes, a carta aberta também, as pessoas que manifestaram também assinam essa carta. O manifesto, ele pode ter uma circulação mais direcionada para um grupo social, mais restrito, a carta aberta normalmente, ela tenta buscar a maior quantidade de pessoas para ter um alcance, uma projeção. Tudo bem? Beijo para todo mundo, bons estudos e até lá.